Ai, eu não acredito que eu tô tendo que estudar aqui nessa escola O meu pai me obrigou Por quê? Porque ele disse que eu estava me comportando muito mal na outra escola Sendo que eu era a melhor aluna Mas ele não, ele insiste que eu tenho que estudar nessa escola de pobre Na minha antiga escola, as luzes eram feitas de diamantes E tinha pilares que eram feitos de ouro Nessa escola aqui, não Ui, e tem só gente de baixo nível Ui, eu não gosto Mas fazer o quê se eu sou obrigada? Ai, que aula que é agora? Aula de dança Hum, já que é o meu primeiro dia aqui nessa escola Eu tenho que chegar arrasando, né? Por quê? Porque eu sou a melhor dançarina Eu já ganhei vários concursos de danças nacionais e internacionais Ai, vai começar a dança Meu Deus, eu vou escolher um tapetinho Eu quero um tapete super confortável Ui, que menina feia Olha só, ela tem o nariz de palhaço Ai, ai, vocês não sabem o que é ter estilo Olha só pra minha roupa Sai daqui, menino, não encosta em mim Hum, essa sala pelo menos é bonita porque ela é feita da cor rosa Eu amo a cor rosa Dance com os ritmos Hum, é claro que eu vou conseguir Porque eu sou a melhor Olha só como eu consigo dançar perfeitamente Hum, eu vou ganhar nessa aula Porque ninguém consegue vencer de mim Porque eu sou a menina mais rica do colégio Ui, ai, deixa eu dançar aqui Tu, 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 tu Vê aí, galera Quem é que é a melhor dançarina da escola Vocês estão vendo, né Ai, meu Deus É tão fácil demais essa dança Eu posso fazer isso aqui o dia inteiro Que eu nunca vou me cansar E eu vou tirar a nota máxima Olha aqui Super, 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 super fácil Ai, tamo quase Ai, tá acelerando Ai, meu Deus Essa escola que não sabe Que a gente tem que ter cuidado na hora de dançar E que a gente não pode dançar muito rápido Que pode dar problema de coluna Ai, meu Deus Eu acho que eu vou cair Eu vou denunciar essa escola Ou não Ou não Aqui vamos dançar, dançar Ai, ai, ai Aqui Dançando, dançando Ai Está quase Os meus braços não aguentam Essa escola aqui Ela não sabe Ter respeito com os alunos Ai Cadê o meu pai? Essa dança Não foi justa Eu fiquei em que Eu fiquei com nota C Eu não creio Como eu posso ter ficado com nota C? Essa escola aqui É muito falsa Eu não acredito que essa escola fez isso comigo Porque eu sou a melhor Eu sou Essa escola aqui não sabe de nada Ui, ui Que raiva Ai Esses moços aqui Sai da minha frente, menina Sai da minha frente Ai Nossa O menino sumiu O que aconteceu? Eu acho Que estão Rapitando Alunos Eu sabia Que essa escola Não podia ser do bem Olha essa menina aqui Ela é muito feia Ai E acabou as aulas agora Agora que eu percebi Ai Eu acho que eu vou É pra casa Segundo dia Nessa escola E hoje eu tenho aula de teatro Que por acaso É a minha favorita Então Eu tenho certeza Que eu vou tirar A melhor nota Ai Essa escola aqui Só me decepciona Ai Ela podia ser rosa, né? Tem que ser rosa Uma escola rosa Porque eu amo rosa Eu gosto da Barbie Onde é que é a próxima aula? Eu quero saber Eu não estou sabendo não Onde é que fica O teatro? Aqui Eu sei interpretar muito bem Olha só Como eu sei acenar Eu sei apontar Eu sei comemorar Eu sou muito boa Nessa aula E todo mundo vai perder Porque eu sou eu, né? Eu sou a Hiyoka Ai meu Deus Ai meu Deus Tem que estudar Porque eu não quero ser palco Esqueceu que eu quero ser palco Eu vou ter que, né? Ai meu Deus A gente vai ter que virar Todos os pares iguais O que? Ai Não é Ai meu Deus Ai meu Deus Aqui Acertei um Aqui Acertei outro Ah não Onde está Aqui 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 Consegui Eu consegui completar Antes de todo mundo Porque esses outros ao meu lado Eles são muito ruins Ai ai Foi muito fácil Porque a minha memória É exemplar E eu consegui Acontecer Um Eu não acredito Que eu fiquei Lá Em último Esse jogo Não vale Com maior valor Ok Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Ok Ok Acertei Eu fui a primeira Tenho certeza Que dessa vez Eu tenho que ficar em primeiro Porque se eu não ficar em primeiro Eu vou denunciar Essa escola É um pequeno quarto Como assim? Pares de cartas iguais Ok Ok Dessa vez é gigante Ai meu Deus Ai meu Deus E agora Como é que eu vou vencer isto? Ai consegui um Consegui mais um Ai não é Errei Ai aqui Não Ai meu Deus Aqui acertei mais um Ai acertei outro Porque eu sou muito boa Aqui Não Não é aqui Não Ai meu Deus Aqui Consegui mais um E agora Consegui Não Aqui consegui mais outro Ai meu Senhor Aqui Consegui Porque eu sou muito boa E meus pontos foram 400 Então eu tenho que ganhar Dessa gente Ai meu Deus Ai meu Deus Eu fiquei em terceiro Dessa vez Tudo bom Agora eu aceito Ok Do menor Para o maior Novamente Eu não vou decorar Aqui está a carta maior Aqui está a carta maior Eu tenho certeza Que eu vou vencer Aqui Eu fui a primeira A clicar Será que eu vou vencer Eu quero vencer Como assim Eu fiquei em quarto Não acredito Essa escola Merece acabar Mas eu fiquei com A na média Então Tudo bem Que eu soube Eu cansei de estudar Nessa escola Essa escola está muito ruim Eu vou sair daqui Porque eu estou extremamente Enjuada Cansada E eu vou denunciar Tudo essa escola Por todo esse sofrimento Que eu passei hoje E Pessoal Eu vou ficando com o vídeo Hoje por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Fantástico Espero que vocês tenham Se divertido muito E rido muito Aqui com a Com o dia da patricinha Na escola Pessoal Lembrando que é tudo Uma brincadeira Tá bom E o link do mapa Para quem quiser Vai estar aí na descrição Então é isso Pessoal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau galera Tchau 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 Tchau